Música Olhando aqui de cima, nada de deserto. Esta é a face verde de Israel. Onde chega a irrigação e o solo ajuda, tudo é plantado. Música Cidades e campos se alternam, contínuos. Música Jonathan tem a agricultura no sangue da família. Seu avô chegou à antiga Palestina 120 anos atrás. Agricultor judeu, imigrante da Bielorrússia. Música Hoje o Neto é dono de grandes vinhedos e um dos maiores produtores de vinho de Israel. Música Explica que o vinho tem significado especial para os judeus. Está presente nas celebrações religiosas. Congrega amigos e famílias. É parte de qualquer comemoração. Jonathan nos convida a provar o que produz. O estabelecimento, meio loja, meio restaurante, pertinho do vinhedo, está cheio. As vésperas de um fim de semana. Ele serve o que tem de melhor. Diz que nem sabe direito quantas medalhas este vinho já ganhou. Foram tantas. Os antepassados dele nos rótulos deveriam estar sorrindo. Música Do vinho no campo, chegamos ao pão, à beira-mar. Música Esta é Jafa com seus quase 4 mil anos, citada no Velho Testamento, hoje anexada à maior metrópole de Israel, Tel Aviv, fundada há menos de um século. Quando a lendária padaria Abu Lafyan já estava nativa. Música Os donos são árabes. Gina, a gerente, é judia. Assim como este amigo da casa, judeu ortodoxo. Música Para explicar esta alquimia, Gina recorre ao que está à vista. Só um tempero, ela brinca. Como o zata, mistura de ervas típicas do Oriente Médio, sobre o pita, o pão árabe. Música Comemos juntos, somos vizinhos, eu vejo que há caminhos para a paz, mas há muita coisa envolvida, como dinheiro e poder, ela comenta. Música O cenário ideal para esta discussão é Haifa, a terceira maior cidade de Israel, e o principal porto do país. Construída nessas colinas, a partir do mar, é conhecida por sua beleza e admirada por seu clima de tolerância. Música Uma de suas principais vozes é este poeta, Sami Mihail. Judeu iraquiano, autor de poemas e romances de sucesso, presidente da Associação para os Direitos Civis de Israel. Ele chegou em 1949 e morou três anos neste bairro árabe de Haifa. Daqui saíram alguns personagens que povoam seus livros. Escrevendo em hebraico, Samir foi o primeiro escritor do país a mostrar os árabes comuns, sem conexão com terrorismo ou política. Música Eu mesmo tenho duas mães, uma árabe que me deu à luz no Iraque e Israel, a mãe judia que me acolheu. Música Raifa, branca, azul e bela, é um modelo de paz, de respeito mútuo, diz o poeta. Música Boa existência pode ser barulhenta, bagunçada, respeito não precisa ser soleno. A escola acha que se é para se entender, melhor começar cedo. Numa semana, as crianças árabes vêm até aqui para brincar, conviver, conhecer. Na outra, são as crianças judias que visitam a escola árabe. Quando começa o jogo, é cada um por si e todos pela brincadeira. Música Depois, mais compenetrados, mas ainda brincando, eles tentam identificar palavras semelhantes, em árabe e em hebraico. Em árabe? Aim Em híbrido? Aim E todos dançam para celebrar o final de mais este encontro. Música Gostaria de ter tido esta oportunidade quando criança, nos diz o professor da escola árabe. Ibrahim, que em hebraico seria Avraam, e em português Abraão, conta que só passou a conviver com judeus na universidade, num programa como este, e só então pôde olhar para eles como simples seres humanos, sem se importar com a religião. Aqui as crianças veem que têm afinidades, que gostam das mesmas coisas, e que os árabes não são apenas aqueles que jogam bombas em Israel, completa Ibrahim. A diretora da escola explica que o projeto começa com as crianças, e depois vai envolver pais e professores. Os dois lados têm medo, e se você se der conta que o outro é um ser humano, isso pode acabar. Música O principal cartão postal de Raifa, esses jardins, cuidados por 200 jardineiros, também falam de paz, convivência, entendimento. Ocupam 19 patamares nas encostas do Monte Carmel. Profetas do Antigo Testamento teriam caminhado por aqui. É o centro espiritual da religião Bahá'í. Como os judeus, os muçulmanos e os cristãos, os Bahá'ís são monoteístas, acreditam em um só Deus. Seu profeta e fundador é Bahá'u Lá, que viveu na Pérsia, hoje Irã, no século XIX. Música Estes dois brasileiros voluntários vão ficar dois anos por aqui. Fazem parte dos seis milhões e meio de seguidores dos ensinamentos do profeta Bahá'u Lá. A Pérsia Bahá'í acredita que a religião de Deus é uma só, e ela é revelada de tempos em tempos. Em Israel, apesar de que existe essa imagem conflituosa, pelo menos em Raifa, as diferentes religiões, elas sim existem em harmonia, as pessoas têm uma vida normal como em qualquer outro lugar do mundo. Então é basicamente como se o conflito não existisse. Afinal, qual é a cara deste país? Em sete milhões de habitantes, quase cinco milhões e meio são judeus, nascidos aqui ou vindos de oitenta países diferentes. A última grande leva de imigrantes foi de russos, nos anos oitenta e noventa. Um milhão de pessoas, há quase um milhão e meio de cidadãos árabes israelenses e pouco mais de cem mil drusos, povo sem país próprio. Esses dos bigodões, dessas calças engraçadas, do jeito extrovertido, caloroso. Esta é uma cidade drusa no norte de Israel. O comerciante nos atrai para mostrar uma bandeira do Grêmio e explica quem é seu povo. O druso é um povo de paz, está em Israel para o que der e vier, na guerra, na paz, no exército, ele diz. Se está na Síria, é sírio, se está no Líbano, é libanês. A religião é secreta, ele prossegue. Mas pouco importa, todo druso deve ser justo e honesto. Ele nos mostra esta casa, meio museu, típica, como o instrumento que ele toca. Lá fora, na calçada, a mulher começa o que, para nós, é um show. Para ela, rotina repetida às gerações. Habilidade, prática, tradição. Pão, lafa, coalhada, azeite. Sensacional. O triunfo da simplicidade, tirada da terra, desta terra considerada santa. O lugar onde teria nascido o menino Deus. e os mistérios da cabala. Veja a seguir. Tchau, Tchau. Legenda por Sônia Ruberti